Jornal da Manhã, a palavra do prefeito. Oito horas e cinquenta e cinco minutos e como acontece tradicionalmente todas as sextas-feiras, já em nossos estúdios, prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, bom dia prefeito, como o senhor tá? Tudo ótimo, bom dia Rosana, bom dia Kiko, Pedro, toda a equipe da da Jovem Pan, uma alegria muito grande poder estar aqui, cumprimentar também o Guilherme, o Tiago, o Santinon que estão nos acompanhando e em especial todos os nossos ouvintes e todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, mais uma vez, é, agradecer esse espaço importante que a gente pode prestar contas do nosso serviço, nos aproxima. Não, vou contratar o senhor pra ser jornalista aí depois do mandato, depois de uns dez mandatos, o senhor vai encerrar a carreira aqui como comentarista. Isso, isso, isso. Isso aí. É, mas vai demorar, viu? Que nos aproxima da população e poder falar das coisas importantes que tem acontecido em nossa cidade. Olha, prefeito, bom dia novamente, né? Como é gostoso, a sexta-feira, quando o senhor vem pra cá, a gente sente a sua alegria em ser prefeito de Sorocaba. Obrigado. Né? O senhor até contou uma historinha, eu vou até contar, dele no elevador privativo, tava tendo problema na cidade, ele foi descer e alguém falou assim, nossa, eu não queria tá no seu lugar. Daí, o que que o senhor falou? É, tava descendo e o senhor falou, poxa, tô com dó de você, você tá com cara de cansado e tal. Falei, rapaz, tem que ter dó de mim, não tivesse dó, se tivesse perdido a eleição, tivesse chorando. Graças a Deus que eu tô aqui cansado, cheio de problema pra resolver, mas é isso mesmo, acho que é um, nós enfrentamos esse desafio e e a gente sabe que são muitos os problemas, muitas, muito trabalho que nós temos pela frente, mas é uma alegria muito grande poder cuidar de uma cidade tão linda, de um povo maravilhoso e conseguir alcançar resultados importantes, né? Ontem nós fizemos um levantamento, por exemplo, do CAD, que nós criamos em nosso governo, eh, o Centro de Atenção e Desenvolvimento e Inovação, que na verdade é um, é um laboratório de captação de recursos com o Governo Federal, Governo Estadual, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Iniciativa Privada. Nós havíamos arrecadado o ano passado o valor de cinquenta e quatro milhões de reais que já tinha, havia sido o recorde. Fora do orçamento, nada que tivesse programado. Fora do orçamento. O recorde de arrecadação de emendas impositivas. Esse ano, somente até o mês de junho, de julho, de junho, nós arrecadamos quarenta e um vírgula sete milhões de reais, quer dizer, nós vamos superar o ano passado. Mesmo com a eleição, que foi atrapalha um pouquinho, né? Mesmo com a eleição, quer dizer, nós já arrecadamos noventa e cinco milhões de reais em um ano e meio, né? Porque não deu dois anos, um ano e meio de criação do CAD. Então, são recursos que não estavam previstos, que foram, quero parabenizar aí em nome de toda equipe, a Jéssica Pedrosa, a Mariana, a Bárbara, que são as que estão ali à frente, junto com, mas existe mais de trinta pessoas ainda na captação, engenheiros, que trabalham na articulação das emendas pra conseguir receber esses recursos, que tem possibilitado Sorocaba avançar bastante. Outro dado importante, que nós criamos também em nosso governo, foi o concilio a Sorocaba. Sim. Que foi aprovar esses, e eu quero aqui também aproveitar, mandar um abraço pro nosso vereador João Donizete, pro nosso presidente Cláudio, em nome deles todos os vereadores, que são projetos que foram aprovados pela Câmara. O concilio é como se fosse um um refis permanente pra cidade. Então, são as pessoas que têm dívida com IPTU, com algum tipo de tributo, agora elas podem fazer o parcelamento a qualquer momento do ano, não precisa esperar aquele negócio de aprovar lei. Acabou. Qualquer momento elas podem fazer. E nós conseguimos resgatar. Aliás, o senhor aprovou com o presidente da Câmara, quando nós ainda, o senhor era o presidente da Câmara, o senhor aprovou, a gente não tinha um pacote e o senhor com muita agilidade, tirou alguns débitos, tirou da necessidade da judicialização. Isso, exatamente. Porque não cria demanda jurídica, o cara vai lá, paga, divide e resolveu o problema, né? Nós arrecadamos nesse um ano e meio, trinta e três milhões de reais de dívidas que estavam perdidas, esquecidas, que foram feitos, chamadas, as pessoas, foi renegociado somente na prefeitura, sem contar o SAI. Se a gente for somar o SAI, o SAI somou mais oitenta milhões de reais. Então, você vê que são recursos. É gestão, né, prefeito? Exatamente. Olhar nos detalhes. Que nós conseguimos trazer para dentro do caixa da prefeitura, para fazer investimentos importantes, que conseguiu suprir o orçamento de dois mil e vinte e um, que vai suprir o orçamento de dois mil e vinte e dois, sem aumentar um real de imposto. Nós não permitimos aumentar a tarifa de ônibus. Como é que o senhor segurou a tarifa de ônibus, prefeito? Onde foi? Porque, assim, tem aumento dos funcionários, né, dos motoristas de ônibus. Aumento dos servidores públicos, a tarifa de ônibus. Você vê que nós conseguimos conceder os benefícios. A gente estava mal, hein, prefeito? Vamos combinar que a gente estava mal? Ela estava um barco a deriva, hein? É. E assim, e nós assumimos que, eu não quis assumir um governo passando pessimismo para a população. Mas nós assumimos devido a pandemia, e nem não é culpa de ninguém, devido a pandemia, com déficit orçamentário. Não fechava contra a prefeitura o orçamento de dois mil e vinte e um. Então, essas ações que nós fizemos, somada aos excessos de arrecadação, chegando aqui na rádio, nós encontramos um casal aqui, você estava conversando. Sim, a Tagliane, o Bob, que falou, né, a Pepsi Pono. A Pepsi Pono falou que agora... A fábrica do Toddynho vem pra cá, né? A fábrica do Toddynho vai vir toda de Guarulhos, é isso? Guarulhos. Está sendo transferida para Sorocaba e vai gerar... Mas... Agora, por que que está vindo? Porque Sorocaba tem boas notícias, né? Centenas de empregos, então, que vai dobrar a sua capacidade de produção até dois mil e vinte e cinco em Sorocaba. Olha a importância dessas notícias... O pão de açúcar que o senhor anunciou aqui, agora está em obras aqui no Campo Lino. Agora está em obras. Olha a importância dessas notícias positivas que vão gerando renda, vão gerando investimentos, gerando emprego e começam as pessoas consumindo o mercado, girar o mercado de Sorocaba e a gente conseguiu fazer tudo isso sem onerar a população. Não é uma tarefa fácil. Ontem eu fiquei, por exemplo, o dia todo com o secretário da Fazenda arregalado, com o secretário Fausto, secretário de governo, com a doutora Luciana, dá um abraço para a doutora Luciana, uma secretária... Sensacional. Já conhecia muitos anos antes a sua eleição. Olha, é uma... É uma nordestina maravilhosa. Essa é retada, essa é tada. É guerreira, super competente, mandar um abraço para ela, é... Junto com o Beto Maia, nós ficamos ali com a Kelly o dia todo discutindo a questão orçamentária de dois mil e vinte e dois e também a LOA de dois mil e vinte e três. É orgânica do... É lei orçamentária anual. Lei orçamentária anual, LOA. É que vai ser enviada para a Câmara. Então é uma tarefa que não é fácil, mas graças a Deus que a gente tem conseguido suprir isso, cumprir com os nossos, os nossos dívidas, os nossos objetivos, os nossos contratos. Fizemos, e o próprio padre Flávio falou aqui, o maior contrato com a Santa Casa da história da cidade, com o GEPASSE e com o Santa Lucinda. Conseguimos cobrir com todos esses hospitais que fazem um trabalho maravilhoso em nossa cidade. Então, essas ações em paralelo que nós estamos fazendo, tem uma outra ação importante que nós devemos anunciar nos próximos dias, que está em estudo com a Silvana, que também é sensacional, uma funcionária que é a presidente do fundo, é a presidente da FUNCEV, Silvana Chinelato. Silvana Chinelato. Isso, que faz um trabalho maravilhoso, super competente, que nós devemos nos próximos dias anunciar, que também vai gerar um benefício importante para a fundação e para a prefeitura, são ações inteligentes que melhoram o caixa da prefeitura e nos permite fazer Sorocaba avançar. Muito bem, prefeito, estamos com o prefeito Rodrigo Manga, prefeito da nossa querida, nossa linda cidade, como ele diria, um beijo a Cirlange, a nossa primeira dama, que logo voltará ao Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba, né? As orientações, convenções partidárias, aí elas retornam. Prefeito, eu lembro que o senhor comentou de uma lei, e eu não sei se ela se efetivou, que era a possibilidade de algumas empresas que deviam para a prefeitura pagar em serviço, desde que esse serviço interessasse a prefeitura. Existe essa lei? Sim, foi aprovada na Câmara, a lei da ação em pagamento, os vereadores aprovaram, as empresas já estão sendo chamadas para que possam fazer essa troca, né? De, 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 ao invés do pagamento da dívida, pagar em serviço, exemplo, uma empresa que presta serviço no ramo de asfalto, por exemplo, ela tem uma dívida, ela pode, ao invés dela pagar, ela fala, vou pagar em, vou asfaltar. É, outra, é, que tem na, a empresa de roçagem, ela pode prestar um serviço para a prefeitura e assim por diante, é, trazer um benefício importante. Nós temos utilizado também bastante dessas parcerias, né? Com a iniciativa privada e esse é mais um, esse é mais um braço, é mais uma possibilidade. Pra, pra não perder recurso, pra poder negociar, facilitar, melhor receber do que perder. Quando nós assumimos, quando nós assumimos, eu, eu, me chamou atenção quando um, um empresário me procurou, antes, né? Ainda contra o vereador, ele falou, manga, tá acontecendo uma injustiça na prefeitura, é, existem as ações, as, as medidas mitigadoras e, e não tem critério, o, o secretário, o presidente da UBS, ele pede o que ele quer e, conforme, é, cara do, do empresário, aí fez uma, uma denúncia ali e, 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 quando não tem critério, pode tudo, vira terra de ninguém, né? Foi uma reclamação, vamos dizer assim. E eu fui levantar, quanto vereador, ainda, essas medidas mitigadoras e não tinha um controle disso, né? Então, nós vencemos as eleições e colocamos um, um, a equipe que foi feita a transição do governo e o primeiro item era levantar as medidas mitigadoras, não tinha nada em sistema, não tinha, era um, ficava em caixas ali, espalhado pela CEPLAN, um pouco na Secretaria de Mobilidade, um pouco na URBS. Podia tudo acontecer, né, prefeito? Quando não tem transparência, tudo... Além de tudo acontecer, causa uma morosidade na aprovação de projetos e você não utiliza um dinheiro que é pro munícipe, pro munícipe. Então, esse dinheiro é da iniciativa privada para o cidadão sorocabano, né? É um investimento de mobilidade, um investimento que pode ser compensatória também pra lazer, pra população. Então, a primeira coisa que eu fiz, falei, ó, não tem, não tem problema, não, coloca tudo no Excel. Então, nós colocamos todas as medidas mitigadoras no Excel e partimos pras medidas mitigadoras e também pras doações, pras reformas de praças, de parques, pavimentações. E o que nós fizemos, e aí eu tenho que falar de outros dois secretários que eu tenho que... E no fim, a medida mitigatória, ou seja, aquela compensação, o empresário, dependendo do diálogo, ele dá até mais do que ele tem que fazer. Exatamente. E ele antecipa, porque ele teria que fazer isso quando for, de fato, pegar o seu alvará, mas ele pode antecipar também. A gente tem conversado, fala, poxa, antecipe, isso aqui é importante pra aquele bairro, aquela população não tá esperando esse asfalto faz tempo, como foi o caso de Aparecidinha. Aliás, o senhor tá falando em alvará, né? O senhor tava comentando comigo que vai dar uma revolução na Secretaria de Planejamento, né? Dia 17 de agosto, no Teatro Municipal, nós vamos fazer o lançar... 15 Sorocaba faz um ano, mais um ano de vida e o senhor, dia 17, tá de presente. Nós vamos fazer o lançamento da informatização da Secretaria de Planejamento, que é um sonho antigo aqui de quem mexe, dos engenheiros, dos arquitetos, quem é da área da construção civil, de quem não é também, que às vezes precisa fazer, pegar o alvará de uma empresa, de uma casa, demora dois anos pra conseguir uma aprovação de um projeto, seis meses pra conseguir um uso de solo. A gente precisando de emprego, precisando gerar a situação, ficar amarrado, arrecadação pra cidade. E agora vai, pra um uso de solo que demorava seis meses, vai sair em 30 horas, por exemplo, pra ter uma ideia, a agilidade que vai trazer pra cidade. E essas ações, Kiko, que nós fizemos, Aparecidinha, 40 anos esperando asfalto, fizemos em parceria com a iniciativa privada. Aqui, Augusto Lipo, no Campolim, 20 anos esperando. A Penha, a Paz Penha lá da Vila Aro, também uma obra de 25 anos esperando. O senhor sente, em governar a cidade, que, e o senhor, dois mandatos com o vereador, dá uma profunda, um profundo conhecimento do que é a gestão municipal, do que, porque tá fiscalizando, tá sabendo o que tá acontecendo. O senhor sente que o senhor tá conseguindo dar um avanço muito grande, um salto muito grande de progresso na, na, na cidade com todas as ações conjuntas aí do, do governo? Porque assim, é, é, é nítido que isso dá uma transparência, imagina você tem morado dois meses, seis meses pra ter uma liberação de uso de solo e vai ter, pode ter em 30 horas. Óbvio que pode ter um pouco mais, mas quem esperava todo esse tempo, né? Ou, é, é, empresas prejudicadas pra não virem pra cidade. Exato. Porque às vezes a concorrente é que não quer, que a concorrência vá, e a gente sabe, o ser humano, né? Eu não tô aqui fazendo nenhuma acusação, quem fazia era o ex-prefeito Crespo, né? Ele falava que tinha uma quadrilha na secretaria, na secretaria de planejamento. Mas depois que ele entrou como prefeito, ele também silenciou, não tinha, acho que não tinha quadrilha nenhuma, que bom que não tinha, então, ele até fez denúncias na, na, na polícia à época, né? Mas, enfim, quando ele entrou, acho que a pessoa saiu correndo e não voltou nunca mais, porque foram palavras dele, não minhas, né? De que havia uma quadrilha, mas tirando esse aspecto, é, é, a se comentar, a gente percebe que, pô, tá fazendo obra, tá gerando emprego, tá gerando arrecadação pro município. Sem dúvida que a gente percebe e fica feliz com esses avanços, é, percebe-se a população também feliz com tudo isso, mas entende que existe muito mais pra se fazer, ainda tem vários desafios, a máquina ainda é, é, a prefeitura ainda é amoroso, tem, tem a situação que a gente gostaria de que andasse mais rápido, nós temos as grandes licitações aí que, pra, pra sair, que já tem as empresas vencedoras a 3 de março, tem doze obras já, né? Doze obras, mas assim, você vê o quanto, mas você vê o quanto é amoroso, tem os recursos, tem que aguardar recursos das empresas, tem que julgar. Mas se o senhor não chacoalhasse o pau da barraca, é, não, não sairia. É, não, não sairia. É, mas é, é. Mais um mandato, não fechava a conta da saúde. E daí, com essas ações que eu falei agora há pouco, da arrecadação, nós conseguimos contemplar a saúde, além de não fechar o PA do Carandá, que estava programado pra fechar vinte e cinco dias após. Havia uma determinação de que nós assumimos a gestão, nós mantivemos abertos o PA do Carandá, abriu mais três, o Aparecidinha, Júlio de Mesquite, Parque São Bento. Eu vivi um período de seguinte, secretário de saúde, falar que tem que fechar, porque não dava pra abrir, o senhor abriu tudo. Exatamente. Não dá onde. A discussão era que nós vamos fechar. Nós conseguimos abrir mais três. Não, vamos lá. Era pra fechar o PH da Zona Leste. Isso. Que daí houve pressão de vereadores, a sociedade não fechou, quer dizer, viu? Então não tinha dinheiro, abriu todo o resto, tá tudo funcionando, tá todo mundo recebendo, ninguém tá, ninguém veio a mídia falar que o prefeito não tá pagando. Não, tudo em dia. E se eventualmente precisa tá um desconforto um dia ou outro, liga, fala, ó, vou pagar um dia mais aí, daqui um dia mais. Pode? Pode. Então tá tudo bem, mas naquele dia que combinou, paga. Exatamente. Quer dizer, o fluxo pode alterar, qualquer empresa e muito mais a prefeitura pode acontecer. Mas tá todos em dia. É. Então vamos pro intervalo comercial, olha, o a sucesso a festa junina, hein? Poxa, quero mais de oitenta mil pessoas. Vamos falar depois do intervalo? Vamos, bastante. O café pra quem, prefeito? Tomar um café com essa equipe aqui, com o Tiago. Eu vou tomar com a minha linda primeira dama de Sorocaba. Vamos tomar aqui com o Tiago, com o Santinon e com o Guilherme. É, você viu? Ela obriga o senhor falar. Você vai lá e vai falar que eu sou linda esposa. Ela é linda. Ela é linda. Juntos seis horas da manhã hoje. Eita, então tá bom. Até já. Café é céu, seu produto da padaria real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você empresário e investidor de toda a região metropolitana. A melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. Seis horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. Sete horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de trinta e três anos do sistema Ipanema de comunicação. Dez horas, Jornal da Morning Show. Informação e entretenimento. Meio dia tem o pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. Cinco da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às seis da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sati. Temos ainda as sete melhores, uma atrás da outra, planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Jovem Pan. 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 Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para a minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo o que eu aprendi, tudo o que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios. E a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo o que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada. E com certeza ela está sendo incrível. E com certeza ela está sendo incrível. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores UDBs do mercado e plataformas seguras e fáceis de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Informação Notícia Rádio José Nove horas e dezesseis minutos. Repita. Nove e dezesseis. Está bom no treino, hein, prefeito? Aposentando aí da política. Já veio para cá. Eu vou poder viajar daí porque tem um substituto muito bom. Aliás, melhor que... Prefeito, que sucesso o espaço da prefeitura para a festa junina, né? Mais de oitenta mil pessoas passaram pelo evento, né? A gente tem toda a contagem através da compra dos ingressos. Então fica muito claro, muito verdadeiro este número. O senhor, claro que o senhor sempre foi uma pessoa de muita visão, né? Está acontecendo como o senhor queria? Claro que o ano que vem dá para melhorar ainda, né? Sempre dá para melhorar, mas, Kiko, sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande saber que já é um sucesso, já é a melhor festa da história da cidade de Sorocaba. É a nossa festa ali no Paço Municipal. Sabe o que eu pensava? A festa ali antes de eleito, viu, Kiko? Eu falava, nós temos que mudar a festa, temos que fazer algo maior para a cidade. Sorocaba não merece algo mais. E depois nós fizemos um primeiro momento, criamos uma comissão, estudamos ali, o pessoal, mas acho que não vai dar no Paço, tentamos outros espaços, não vai ser no Paço mesmo. E caiu no agrado da população. Nos primeiros cinco dias que passaram oitenta mil pessoas, né? Sem contar os últimos dois dias, então quer dizer, uma média de dezesseis mil pessoas por dia. E nos primeiros três dias, as barracas, isso que é o mais importante. Olha o quanto o povo sorocabana é solidário. As associações, porque as barracas são formadas pelas associações, pelas entidades que fazem o trabalho, ou a PAI, a Integra, que fazem o trabalho de ajudar crianças com deficiência, cada uma na autismo, cada uma na sua área. O que as barracas haviam vendido, arrecadado, já havia superado toda a edição de dois mil e dezenove no Parque das Águas. Somente nos três dias, as vendas. Então, é um sucesso muito grande. A média do Parque das Águas de dois mil e dezenove, de público, era de setecentas pessoas. Então, você viu a diferença enorme. É exponencial, né? É exponencial. Antes, para dezesseis mil, a média de pessoas. Então, caiu no... O senhor acha que o item segurança e infraestrutura deu esse plus? Eu acho que é uma somatória. Então, é a segurança, infraestrutura, é a questão da novidade também, né? Então, poxa, mudou. É a questão do pós-pandemia. As pessoas ficaram trancadas em casa. As pessoas estão querendo sair mais. Mas é muito, né? É, o aconchego que ficou, a festa ficou aconchegante. Você vê, ó, onde ficaram os barracos parece uma vilinha. Deu estacionamento, né? É, o preço acessível. Então, ficou um preço de cinco reais para as pessoas assistirem os shows, para poder estar ali com a família. É, o estacionamento, preço de, no máximo, vinte reais, o preço oficial. É, então, ficou muito legal. Foi um conjunto de ações e você vê as pessoas felizes. Eu fui, os dias que eu estive lá, você vê as pessoas, ô, prefeito, obrigado, parabéns, vamos tirar foto. Você vê as pessoas alegres, com os filhos. Então, isso é muito legal. Ah, porque ele já tirou foto até com o manequim, sem querer. Cara, o senhor vai bem para tirar foto, prefeito, né? Diz que o senhor, um dia, se enganou lá, foi. Depois, o manequim, o manequim estava de costas, passou a mão na cabezinha. E aí, assim, você vê a alegria da população. E quem não foi ainda, não perca a oportunidade de estar visitando, vai até o dia 31, a nossa festa junina. Seja você de Sorocaba ou da nossa região, serão todos bem-vindos à nossa festa com comidas típicas. Você vai ajudar as associações e você vai ter, pode ter certeza, uma tarde, uma noite agradável com muitas atrações. Hoje tem o food truck ali na nossa festa, um festival de food truck. Não perca essa oportunidade. Ah, vai ter food truck hoje? É, às 18 horas começa. Eita, Rodrigo Manga vai gastar o crossfit, vai lá comer. Olha, já que nós estamos falando de entidades beneficentes, o senhor desenvolveu um projeto que é a humanização em cinco pontos estratégicos da cidade. Marginal Dom Agui, Avenida General Carneiro, rodoviária, Praça Coronel Fernando Prestes e arredores do SOS, né? Enfim, e outros pontos de consumo de drogas, mini-crapolândias ou, enfim, situações em locais que têm esse tipo de problema. Fala um pouquinho desse programa, prefeito, como é que ele está indo? Na verdade, a humanização, ele está em toda a cidade, né? Então, é um projeto que envolve a Secretaria de Gabinete Central, a Secretaria da Cidadania, envolve também a Secretaria de Segurança Pública, as entidades parceiras como a SOS, o Graza. Então, eles atuam abordando os moradores em situação de rua, desarticulando pontos de uso de drogas, encaminhando essas pessoas para um tratamento. E agora colocamos médicos psiquiátricos junto para identificar possíveis internações involuntárias que necessitem ser feitas, que a pessoa que já perdeu a noção do que é certo, do que é errado, e realmente precisa de um acolhimento através da internação involuntária. Mas nós estamos focando em cinco pontos principais, além da cidade toda, que é a Marginal, a Vindeira de Alcaneiro, a rodoviária, a Praça Coronel Fernando Prestes, ao redor do SOS, que é onde, geralmente, existe a distribuição de alimentos e o pessoal, depois que faz alimentos, e é importante que tenha alimentação, mas depois que eles consomem a alimentação, e alguns, infelizmente, no meio dos moradores de rua, dos usuários, tem os traficantes, tem aqueles que... Um pouco de tudo. Então, tentam causar ali alguma situação desagradável. Então, nós estamos intensificando junto à polícia, e a ação tem dado bastante resultado. Inclusive, eu fui visitar numa residência terapêutica, eu mostrei aqui no ano passado, aquele senhor que ficava 30 anos na rua, não sei se você lembra dele, deixa eu ver se eu acho que vou mostrar para você, 30 anos na rua, com as latas ali na região central, comia comida do lixo, fazia as fezes ali no centro da cidade, e hoje está totalmente transformado, recuperado, continua na residência terapêutica, voltou... Ele não conversava, hoje ele voltou a falar com a população, também transformado. Para mostrar aqui? Pode, claro que pode. Se mandar para mim, eu mando para o Pedro ali. Eu pedi para o Gui pegar esse vídeo aqui, da visita que nós fizemos. Se você puder, ou manda para o... Pega o telefone do Pedro, Oliveira, e o Pedro já passa... Manda direto para o Pedro lá. Manda para o Pedro, ele retransmite o vídeo. A imagem dele, que tem a imagem que ele ficava nas ruas, e você vê ele recuperar. Esse não tem alegria maior do que ver essa recuperação. Uma recuperação já pagaria todo o projeto, né? Nós temos centenas de casos assim, e é uma satisfação muito grande, e é o trabalho dessa equipe da humanização. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho um grupo de tudo aqui, de iluminação pública, buraco, humanização, o que a gente acompanha. Percebe o orgulho? O orgulho é a gente... A sua história de vida é uma história muito marcante, né? Ter a sua liderança à nossa frente, enquanto cidadãos, é de um imenso orgulho pela sua superação. Quem venceu, o que o senhor venceu na sua vida, vence qualquer desafio, fica pequeno demais, muito pequeno demais. O senhor é um símbolo, realmente, de orgulho para toda a nossa comunidade. Até aqueles que eventualmente possam não o apoiá-lo, não gostar da sua política, não ser da sua vertente eleitoral, mas a sua história de vida é algo que orgulha qualquer cidadão, qualquer pessoa, né? E o seu desprendimento em sempre ter aberto, né? As suas momentos de dificuldades que todos temos na vida. É realmente de muita coragem. Programa Quarta com o Prefeito. Acontece em 3 de agosto. Já começaram as inscrições pelo site? Já abriu as inscrições, então as pessoas que quiserem marcar, agendar, pode entrar no site da Prefeitura, www.sorocaba.sp.gov.br. Você fala, poxa, Mangão, eu não consigo agendar, eu quero ir lá e quero falar com você. Pode ir. Então estarei lá, eu e todo o meu secretariado, das 9 até as 16 horas, no Teatro Municipal, no dia 3, que é a primeira quarta-feira do próximo mês. Você que não conseguir fazer a sua inscrição, será por ordem de chegada, então nós vamos atender. Ninguém ficará sem atendimento, vai ser um prazer atender. Cada dia tem sido um... Cada quarta-feira tem aumentado o número de pessoas e tem sido um prazer. Uma outra novidade importante, Kiko, que algumas pessoas comentavam a questão de... da vacinação da Covid, que estava acontecendo somente durante o dia, nós abrimos 3 UBSs que vão estar hoje vacinando das 15 às 20 horas, que é o UBS da Vila Angélica, da Vila Barão e do Paineiras. Então essas 3 UBSs estarão atendendo a população das 15 às 20 horas. Acho que o Pezinho já está com o vídeo lá. Ele deve estar baixando o vídeo. Prefeito, eu tenho algumas reclamações. Pode estar pronta aí já, Pedro? Não, a gente espera um pouquinho. Prefeito, existem algumas reclamações de limpeza em centro esportivo. Eu já fui dessa pasta quando eu tinha 29 anos, faz tempo, vou fazer 53 no mês que vem. Faz muito tempo, mas é... Como é que o senhor está conseguindo dar vazão a manutenção em mato, escola, centro esportivo? Como é que está essa realidade? Manda pra mim, se puder mandar... Tá no YouTube, tá tudo no YouTube. Aliás, eu vou pedir pra sua equipe... A gente não já dá uma atenção, já manda pro Pedrinho... Todos os pedidos aqui... Pra dar uma atenção, mas o Darwin tem dado umas respostas importantes. A gente tem... É difícil, porque você tem, às vezes, uma escola precisando da prioridade. Aí vai à escola, o centro esportivo fica um pouco depois, enfim... É muito grande o período de sol. Tem casos pontuais, importante a gente ver, fica... Acho que é a carga da escritaria de esporte. Vou pedir pra dar uma olhada e ver esse caso específico. É, o WhatsApp já vem... Pã, quando o lixo redor da pista do centro esportivo, Jardim Simos. Jardim Simos. O zelador limpa, mas não passa... Não passa a coletar. Acho que aí você limpa e não... Pra verificar esse ponto. Corta só e não pega. Enfim, tá. Esse ponto específico. E agradecer... Vamos ver o vídeo? Vamos, já está no ponto. Pode? Vamos, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, assim vai poder o senhor ouvir o seu vídeo. Vamos lá? Esse aqui é a ação da prefeitura com um morador de rua, obviamente, que usava droga, né? Depois de tanto tempo na rua, acaba tendo esse tipo de comprometimento pessoal também. Vamos lá, Pedro? Olá, pessoal. Estou aqui com o Zé. Dá um tchau lá, Zé. Dá um tchau lá e dá um sorriso lá. Dá um sorriso lá. Fala. Olá, pessoal. Ó, tá aqui super feliz. Vai almoçar agora. Tô sendo preparado o almoço. Tá aqui numa residência terapêutica. E você deve lembrar dele. Você que é de Sorocaba, ele ficou há mais de 30 anos. Não, olha o estado que ele se encontrava. Uma situação que era muito difícil. Uma situação que ficava com as minhas coisas da rua. Até fezes, sujeira. E hoje, graças a Deus, né? Zé, recuperado com a ajuda do nosso Deus, se encontra tratado com dignidade. Teve uma transformação de vida. Vive dignamente. Então, esse é o nosso trabalho. Faz parte do trabalho humanização que nós iniciamos no primeiro dia do nosso governo que recupera, pega as pessoas em situação de rua e dá uma nova vida. Tá feliz, Zé? Tá bom. Vai almoçar agora? Tá bom. Até a família dele, que há muitos anos não tinha contado, vem visitar ele agora aqui, né? A família vem visitar ele aqui. E ele tá feliz. Deus te abençoe, viu? Continua firme aí, tá? Deus te abençoe. Dá um te joia lá, pessoal. Faz joia lá. Um abraço, pessoal. E como o Zé, já vamos conseguir, com a ajuda de Deus, recuperar muitas mais pessoas. Bate palmas, Zé. Bate palmas lá. Legal, gente, né? Bom, né? Fazer pra uma pessoa parece que já valeu todo o projeto, né? É, e a situação dele era muito triste. Era a situação... Degradante, né? É, e tem aquelas pessoas que... A pessoa perde a dignidade, não perde? Perde a dignidade. Tinha aquelas pessoas que tinham pena, né? E tentavam ajudar, mas ele não se comunicava com ninguém. Aquelas pessoas que tinham medo de chegar perto. E aquelas que repudiavam, né? Então, é normal, porque ele tava ali, na frente da casa, fazia sujeira, defecava, urinava. Então, é, as pessoas ficavam numa situação difícil, desumana. Então, graças a Deus, conseguimos aí, com o projeto Humanização, ele é um exemplo, né? De tantos outros que estão sendo ajudados. Então, parabéns a todos que fazem o projeto Humanização dar certo aqui na cidade de Sorocada. Eu vi um aí, com o ciúme do senhor, que falava que o senhor é populista. Mas, ó, vou dizer aqui, ó. Agradece o prefeito, o Pereira. Agradece o prefeito pela cesta que ele deu para os vigias que estão sem pagamento. Me ajudou muito. É, e o senhor, mandar um abraço para todos os vigias. Então, Pereira. Pereira. Os vigias fazem um trabalho maravilhoso em nossa cidade, que reduziu, Kiko, em 90% as invasões em nossas escolas. É, e a prefeitura está em dia com a empresa. E acredite se quiser, a empresa se enrolou, pagou só 40% dos vigias desse mês, está falando que vai pagar hoje o restante, falou que ia pagar ontem, sabe? E aí nós entramos, judicializamos isso, para que a prefeitura possa pagar esses funcionários. Direto. Em vez de pagar para a empresa. Mas já entramos com o processo também, para remover essa empresa, e fazer uma emergencial, e colocar uma empresa, que é um projeto tão importante... Que possa recontratar esses funcionários, provavelmente. É, sim, sem dúvida. Um projeto tão importante, tão bonito, um exemplo para todo o país. Estava o nosso plano de governo, e a empresa dessa escolha. Eu mesmo liguei para o proprietário da empresa. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Não, manguei que eu separei da minha esposa, tal, mas colocou um monte de profissionais, 250 profissionais, numa situação difícil como essa, a prefeitura está em cima. Eu já vim aqui em entrevistas, Kiko, que tinha acontecido a mesma coisa com o Merendeiras, nós resolvemos. Com o PH da Zona Oeste, com o CT... O Partido não persegue o senhor. Não, mas é que isso acontece em todos os governos. A diferença é que nós abraçamos e resolvemos. E da mesma maneira, esses vigias não ficarão na mão e fazem um trabalho maravilhoso. E não essa é a questão da cesta básica, foi o mínimo que a prefeitura podia fazer. Mas serão assistidos, e esse problema é resolvido, podem ter certeza que nós vamos conseguir essa vitória judicialmente nos próximos dias. Ó, prefeito, vamos para a gente encerrar, depois o seu destaque final. Prefeito, atenção para a UPA do Parque São Bento. Atendimento demorado, chega a demorar oito horas e não tem bebedouro. Tá? Um descaso no atendimento. Bom, é o que ele fala, a assessoria do prefeito vai estar... Já vou pedir para ver se... Vai para encaminhar esse... Oito horas não pode demorar, né? É, exatamente. Muito bem. Mais algum destaque, assim que o senhor quer falar? O pão de açúcar já vai começando ali do lado do McDonald's. O Nelson tem uma outra empresa, uma novidade aqui também, primeira mão, é... ParcTech, mil e duzentos empregos, já iniciou, já protocolou, essa semana, e já iniciou, inclusive, a construção, é rápido, a construção no Parque Tecnológico. Inclusive, o Parque Tecnológico vai precisar de ampliação, tá? Uma empresa de tecnologia, mil e duzentos empregos, já colocaram as máquinas, já estão trabalhando, vão gerar... é uma empresa de tecnologia, é ali com o nosso presidente, Nelson Cancelara. como querido, viu, Nelson Cancelara, uma pessoa muito competente. Então, são muitas empresas vindo pra cá, ParcTech também chegando na cidade de Sorocaba, um abraço, e agradecer, mais uma vez, a Câmara Municipal pela aprovação, então, eu não perdi o Galvão que chegou aí, a aprovação do projeto. Eu quero até um convite pra festa lá, que ele tem pra distribuir. A aprovação do projeto, casa nova. É que o Fernando e a Ângela não estão aqui pra fazer o vídeo, né? Pra mim, pode dar-se um convitinho. O Casa Nova Sorocaba, que foi aprovado, já vai pro terceiro edital, então, um projeto que, aos poucos, vai saindo do papel e será o maior projeto habitacional da história da cidade. Ó, tô esperando esse projeto, hein? Isso. Vamos, quero ver, vou na inauguração, hein? Terceiro edital, esse será o maior projeto habitacional da história da cidade. Legal, prefeito. Olha, faltou algo? Não, só agradecer... Qual é a agenda de hoje? Qual é a agenda de hoje? Hoje nós vamos sair daqui, nós vamos estar visitando ali os bairros ali do Paço Municipal, depois São Roquinho, Inhaíba, Jardim São Guilherme, Boa Esperança, Edim, Cajuru, depois nós vamos Habiteto, Vitória Regia e daí encerra. Nossa Senhora, prefeito. Aí o senhor chama o povo e fala, ah, três problemas. Três problemas. Decide aí os três, o que vocês querem primeiro? Três coisas nós vamos fazer. É isso aí. E aí vai e faz. É isso aí. Aí eu que não consegui nos três problemas, vai no dia três na prefeitura, no teatro, ele vai pedir o dia do prefeito lá. E, Kiko, eu não posso perder a oportunidade, agradecer o carinho da população que tem nos recebido nas ruas, na festa, tem sido até, me emocionei alguns dias lá na festa pelo carinho das pessoas. Dizer que... O senhor é uma celebridade, né? Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer... Dizer que isso nos motiva a continuar trabalhando com amor, nessa intensidade, pela nossa cidade, fazer dessa cidade... Nós saímos na Istoé, que foi a 13ª melhor cidade do Brasil para se viver, mas a nossa fé e nossa dedicação será para fazer dessa cidade, ainda esse ano, a melhor cidade do Brasil para se viver. E domingo, o senhor vai nos cultos, agradecer o que o senhor está conseguindo, hein, para nós e para o senhor. Sem dúvida. Todos os domingos. Tem que todo domingo ir lá e agradecer a Deus, porque sem ele não cai uma folha no chão. Exatamente. É isso aí. Gente, nós vamos finalizando por aqui. Rosana Pires me abandonou, mas eu a amo. É nada. A Rosana trabalhou em pacas. Olha o pacas, coisa de velho, né, Rosana? Esses termos não se fala mais. Como é que fala? Trabalhou, meu. Suave. Está suave. Pode pá? Encerrar aqui? Pode pá? Então pode pá. Vamos encerrando, gente. Um abraço perfeito. Obrigado, viu? Um abraço, Kiko. Muito obrigado a sua equipe. Está já vindo, pá? Muito bem. A gente está suave nesse final de semana, tá bom, gente? Um abraço até segunda. Paz e bem. Ponto final. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. Sorocaba. Votorantim e região. Tenham todos um bom dia.